Alegria de Viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver Dos grandes, em direto, que já não fazíamos há muito tempo. Em direto? É como se fosse direto. É gravado para direto. Já não fazíamos há algum tempo e vamos dar explicações às pessoas. Dar explicações às pessoas? Achas que faz sentido? Está lá, uma explicação às pessoas. As pessoas merecem. Antes de mais, connosco temos de volta o nosso amigo, Rafael Videira Ator, humorista e... Sim. Ser humano. Sim. As pessoas reconhecem-se do Inspector Max como duplo do Inspector Max. Do Cão. Do Cão mesmo. Sim. O Pelo é igual. É. Mas as pessoas conseguem identificar. É. Logo. Não é? Sim. Quando é um duplo, eles percebem logo. Estás bem, Rafael Videira? Estou ótimo. Obrigado pelo convite, malta. Aproxima-te um bocado, microfone. Aproxima-te, Rafael Videira. Tenho um bocado de nojo. Isto está sujo. Mas pronto. Não tivemos porque andámos a fazer espetáculo de Jovem Conservador de Direita e tivemos doentes. Foi motivos de saúde. Tivemos os dois exatamente a mesma doença. Tivemos ocupados a ter uma doença vintage. Sim. Tuberculose. Certo. Isso. Eu pensava que era lepra, inicialmente. É pá, não queria nada ter isso. Lepra? Ter lepra? Recupera-se da lepra? Se apanhás os bocados, sim. Eu lembro, havia umas caixas de recolha de fundos que dizia que com 5 contos curavas um leproso. 5 contos? Sim. Que havia nas farmácias para o pessoal em ter moedas. Parece-me muito acessível. Curam um leproso por 25 euros. É pá, olha, a minha prenda a Natal é curar um leproso em nome das pessoas. Pai, uns 5, no mínimo, caralho. Mas sabes o que era fixe? É tu recebes em casa o leproso, não é recebes em casa o leproso, é uma foto do leproso que curaste, o antes e o depois. É pá, sim. Eu ia querer ver. Quero saber como a minha lhe foi publicada. Exato. Mas eu tenho uma história dessa. Eu não curto muito esses esquemas de caridade que é agora vais apadrinhar uma criança em Moçambique. Esta vai ser tipo a tua pessoa que tu apadrinhas, vai-te pagar os estudos. Isso, no fundo, se pensás, é o primeiro regime de subscrição que existe. É pá. Não era? Era uma subscrição de uma criança. Mas eu já subscrevi uma cena dessas. Já? Conta-me, Sérgio. Porque para já havia duas modalidades que era, podes pagar as despesas dela de escola ou podes pagar as despesas todas. E tu, quando estão estas opções, dizes, não vou ser um forreta, só vou pagar os estudos à minha filha, entre aspas, à minha filhada. Também era só mais 2 euros. Pois, era para aí. Não era assim grande diferença. E então, quando eu namorava com uma rapariga na faculdade, ela queria muito isso. É gabar-se, gás. É pá, campeão. Não, calma, porque não bem acabava esta história. Nós sabemos. Sim, porque calma, calma. E então, eu fiz isso em meu nome. Pronto, era uma cena que ela queria. E então, apadrinhámos, recebemos cartas da miúda, desenhos, essas coisas. Eu não sei como é que se... Como é que se chamava a miúda? Já não me lembro. Não me lembro. Mas eu não sei como é que se comunica. Foi de coração. Olha, como é que eu envio uma carta a uma pessoa que está a apadrinhar em Moçambique? Como é que lhe chamas? Lhe chamas pelo nome ou chamas a filhada? Pois. Ou só pequenita? E que tal essas notas? Não sei o que é que se diz. Tanto é que não comuniquei sequer com essa pessoa. Ah, tu não enviaste carta de volta? Paguei só, sim. Aí ia mesmo, pá. Depois recebi a carta a dizer que ela ia para ir na escola. Eu vou assumir que esta rapariga existia mesmo. Não existia. E pá, foi isso. Mas pronto, essa relação acabou. E eu herdei uma afilhada, estás a ver? Eu fiquei com a custódia completa. A tua relação acabou e tu ficaste com a guarda total dessa afilhada. Com a guarda total. E fiquei ainda bastante tempo a pagar aquilo. E até que chegou uma altura que eu disse, já não quero mais. Mas é super constrangedor. Tu mandares um mail para uma instituição. Mas tu nessas coisas também tens... Espero que não expulsei a miúda da escola para eu ter deixado de pagar. Agora, nessas coisas existe fidelidade de 24 meses também? Pois, não me recordo. Não, não. Podia deixar de pagar a qualquer altura. Não me iam cobrar. Agora, aquela coisa... Será que ela vai deixar de comer por eu ter desistido? Deixou, Sérgio. Deixou? Ela morreu. Ela cheia de fome magrinha a dizer... Sou um pratinho de sopa. Não, porque o Sérgio do lado já não contribuiu com os seus 8 euros mensais. Olha... Ai, eram 8 euros. Eram 10? Não, era para em 20 euros. Não era barato, estás a ver? O que dividido por duas pessoas é uma coisa. Agora, eu arcar com aquilo sozinho, estudando, estás a ver? E então, tive de passar pela cena constrangedora de mandar um mail dizer... Olha, neste momento, eu não tenho meios para continuar neste programa. Espero que as necessidades da miúda fiquem... Ah, não se preocupe. E eles? Qual miúda? Desculpe lá. Esta miúda vai deixar de estudar. Vai ter de ir trabalhar para o campo porque o senhor deixou-lhe pagar as despesas. Estava uma prestação de entrar num colégio privado com bolsa. Mas dizer o seguinte, se isso ainda existe, e eu acho que ainda deve existir essa prática... Deve. Malta, em vez de fazerem de conta que vão para o ginásio em 2024, porque não vão... Sim. Apadrinhem a filha que o Sérgio abandonou, por favor. Vejam se ela ainda está viva. É pá, não vou passar mesmo por má pessoa aqui, mas lá está. E se ela reprovasse? Se ela reprovasse, deixava de ir pagar. Não. Estás para criar uma pessoa que chuma. Claro. Vemos que é que ela começava a mandar cartas a pedir dinheiro para sair à noite e não sei que... E aí eu vi umas botas tão girtas. E ela com os meus 20 euros, às tantas, tinha uma vida à grande lá. Não sei. Não devia ter. Onde é que é lá? Era Moçambique. Era Moçambique, de certeza, sim. Mas Moçambique, tipo, capital... Não era Braga? Não, era Londres. Ela morava em Londres. Exato. Nova Iorque. Ela precisava de dinheiro para o passo do metro. Era isso. Viva a custa. Ela olhava para adrenhar uma criança de Estocolmo. Era engraçado. Ela dá 3 mil euros por mês. Para a criança de Estocolmo poder estudar no college. E ela mostrar o alt setup do computador. Um streamer, mano. Obrigado, Sérgio Duarte. Sim. E tu aqui a comer Santos. E aí eu subscrever o Patreon de uma criança desfavorecida. Mas podia ser. Essas crianças podiam abrir um Patreon, se calhar. Mas se calhar há muito igual a poder. Mas eu acho que a cena é... Tu deves querer dar, independentemente... Esta relação fictícia de... Ah, agora vou ter um ser humano com o nome que eu vou contactar. Não ajuda às causas por si. Não precisas de ter uma criança a fazer desenhos para te agradecer. Por causa disso. Não, eu acho que devemos mesmo com o elefante. E eu nunca recebi uma carta, portanto. Para dinhas de um elefante. Um faro de palha. Era só feno. Tu mandavas todos os meses de dias mandar um faro de palha para a Índia. E era daqueles elefantes que desenhava. Não, mas foi só... Foi uma situação só de uma contribuição. Não era uma coisa mensal como a tua. Mas ficou com o teu nome o elefante? Não. Eu é que fiquei com o dele. Eu chamava-me António. Sou Rafael, com PH. Opá, sério. Rafael Videira. Diga, Bruno. Mas nem dissemos qual foi a nossa doença. Ah, pronto. Foi uma antiga. Foi. Eu tive peste negra. Covid. Estamos a tossir bastante. Por acaso, mais vocês os dois do que eu. E eu não tossi durante a doença. E eu que não tive Covid, tenho esta doença. E foi o Rafa que nos fechou. Pegou. Apesar de não ter, foi ele que nos pegou. Ele é tipo um macaco. Trazia a sida. Sim. Ele tinha sida, mas combatia adentro dele. Tu tens Covid e apenas transmites. Não, mas eu também fui o macaco da sida. Nos anos 80, ainda por Nova Iorque. A espalhar em tudo o que era... Homem de bigode. Eu não sei porque eu estou com tosse agora. É porque estás perto de mim. Fiquei nervoso. Fogo. Eu sei que tu não tens temas. Eu não sou interessante. Portanto, não. Mas se lembrares de algum tema, dizes. Mas, eras menino, porque eu e o Sérgio já partilhámos no Alegria de Viver e podemos recordar alguns desses casos. Porque temos muitos de más experiências a fazer stand-up. Queres partilhar alguma experiência má que tenhas tido ultimamente? Porque este é o mês... Dizer o seguinte. Este é o mês para muitos humoristas empreendedores, vamos chamar-lhes assim, que arranjam muitos trabalhos em empresas. Porque são humoristas empreendedores e fazem networking como as pessoas a sério devem fazer. E por algum motivo as empresas nos seus jantares de Natal não querem ter de falar uns com os outros e então se chamam comediantes para animar as hostes. Vamos trazer aqui um macaco para animar isto, certo? E então, eu já partilhei a minha experiência aqui de há uns anos ter sido contratado para uma empresa e ter corrido tão bem que as minhas piadas foram alvo de análise num conselho de administração, porque eles não sabiam o que era o conceito de ironia. Lá está, nos MBAs, tu aprendes ironia em MBA. Nos que eu tirei, nunca aprendi. Nunca aprendeste. E portanto, as minhas piadas foram alvo de análise para saber qual é que era a intenção daquela piada. Para eles saberem se estavam perante um criminoso ou um humorista que faz ironia. Eu e o Sérgio Duarte, este ano, tivemos uma experiência maravilhosa a atuar num casino. Nunca dissemos que foi num casino, agora dizemos. Mas foi num casino. Foi num casino. E foi maravilhoso estar a atuar para pessoas... Tenho tido excelentes experiências em casinos, eu. Ganhaste muito dinheiro. Ganhei 15 euros. Boa. Eu estive em Lisboa há pouco tempo e ficámos perto do Casino de Lisboa. Ao lado? Ao lado do Casino de Lisboa e eu fui lá com o nosso amigo Bernardo Limas dar uma volta para ver o que se passava. Até porque estavas vestido de fato e podias... Estavas vestido de fato. Era aproveitar-me, não é? E então andei lá no casino e metemos 5 euros numa máquina e eu carreguei no botão e pimba, ganhamos logo 15. Tal! Tal. Depois fomos meter noutras máquinas e perdemos logo tudo outra vez. Aconteceu com a minha mulher em Troia. Exatamente isto? Meter no primeiro vez que carrego no botão ganha? Ela ganhou, começamos com 5 euros cada um, eu perdi logo, portanto foi remédio. 5 euros é o que os novatos estão todos dispostos a investir em Casino. Mas eu, se ganhasse, estava disposto até perder os 5 euros. Só para ver até onde é que ia. Não, eu queria desistir. Eu ganhei 15 e vou-me embora. E o Bernardo disse, é pá, já que estamos aqui, vamos jogar mais um bocado. Perdemos. É assim que eles nos têm. Vamos ver um whisky. Ao meio, vá. Exato. É que eu não tenho nada de espírito de jogo. É. Minha mulher continua a ganhar, chegou a uma soma considerável e eu disse, então se calhar agora era aproveitar para parar e, ah, não, não, isto está a resultar. E eu pronto. Exato. Descobri. Isso é irracional. Descobri a cena. Não, eu fiquei preocupado porque já imaginei quando eu morrer, como é que vai ser a viúdice dela? É passado no Casinho da Figueira, que é o mais perto. É pá, mas foi que me deprimiu no Casinhos, ver a quantidade de pessoas de idade, tipo robôs, tumba, 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 ali em frente às máquinas. E é aquela coisa, o Casinho é um sítio de recriação, mas eu não vi lá ninguém divertir-se. Nenhuma pessoa. O pessoal está todo com um olhar sério, colado, ao jogo, às máquinas, tudo ali, num ar assim, num ambiente muito agressivo, não achei piada nenhuma a experiência. Estão ali com uma causa e não estão conseguindo. Mas, recuperando o teu tema original, Bruno, Macacos com Siba, não, experiências de stand-up recentes? Uhum. De certeza. Anda lá. Então, vamos atirar a pessoa para debaixo do convite. Mas, quer dizer, mas o Rafa, tu nunca tiveste nenhum. O quê? Nunca tiveste nenhuma experiência má de stand-up? Ah, não, nunca. Sou demasiado bom para isso. Está respondido. Pronto. E se acontece, a gente medíocre, tipo eu e o Bruno. Claro. Exato. Não, mas às vezes, aliás, é algo que se costuma dizer no stand-up, não há maus públicos. São maus humoristas. Exato. Posso garantir que há maus públicos. O de ontem foi prova disso. Ok. Pronto. Pronto. Repare. Porquê que são maus públicos? Porque não sabiam que eu ser público. Pois. Mas acho que problema é esse. Essa é a primeira. E depois, realmente, chega lá alguém do nada e está a interromper o momento em que estão a pôr o pudim na boca, não é? A dizer, olha, vim aqui, parem todos de se divertir, que eu vim aqui divertir-vos. E correu como se pode esperar de uma situação dessas. Quase ninguém prestou atenção porque o som também não é o melhor. Não chegava ao fundo da sala. E as pessoas, quando não ouvem, o que é que fazem? Caladas a tentar deixar do que os outros oiçam. Claro que não. Epá. Está bem. Mas nós tivemos uma experiência de caraças. Também. Qual? Em Leiria. Não digas tudo. Ah. Tivemos uma experiência de stand-up surreal. Eu e tu. Essa vossa experiência... Que tu estavas presente. Estavas presente. Para mim, eu fui ver, não é? E eu estava ansioso e expectante para ver o novo texto. Que, permitam-me que vos diga, estão de parabéns. Pronto, comprei-me de dedo. Se querem ver se o Rafa tem razão ou não, ainda vamos fazer em Lisboa. E Leiria. Eu costumo estar enganado muitas vezes, é verdade. Mas desta vez acho que estou certo. E vocês... O vosso novo espetáculo está ótimo. Mas pronto, nós fomos testar esse texto da Leiria ao Habitat, ao espaço que é gerido pelo Miguel Vieira, que esteve aqui também há pouco tempo. E nós fomos lá em personagem, jovem, estagiário, de fato, fazer lá aquelas... Macacadas. Macacadas. Testado o texto novo que íamos levar para a estrada. Um quinto seguido, não é? Sim. E estávamos lá. Era uma noite de stand-up, antes de nós atuar outras pessoas. E nós, quando vamos entrar para fazer a nossa parte, entra um grupo de pessoas, com crianças e não sei o quê. E eu já percebi que aquilo não ia correr bem. Sentaram-se numa mesa de pessoas que se tinham levantado, não tinham ficado até ao fim do espetáculo, ficaram lá. E nós começamos a fazer a nossa cena e a senhora começa... Há uma senhora, não é? Há uma senhora que começa a falar para nós, basicamente. Mas aquilo já se esperava pela forma como entraram e se sentaram, não é? Sim, sim, parecia... Ela levantou-se várias vezes da cadeira para a arrastar para trás e para a frente para fazer barulho e não foi para a ajeitar. Ela decidiu começar o diálogo com vocês. Eu não sei o que é que nós dissemos concretamente que a gatilhou, ela começou a disparatar. De uma forma... Vocês disseram... Acho que o que vocês disseram foi... Olá, boa noite. Foi. E foi isso que ficou ofendida. Ficou-me sem falar. E foi a mais surreal que eu já vi. Mas quero, conta-se a história toda também, não é? O quê? Depois estávamos a falar, estava lá uma criança a ver TikToks alto. E depois o Bruno dá aquela de professor, olha, se não gosta, vá-se embora. Eu não lhe marco falta. Pode ir embora. Há aqui pessoas, nós fizemos muitos quilómetros para estar aqui, há aqui pessoas que estão aqui para ver isto, portanto não estraguem a experiência aos outros, vá-se embora, porque ela não parava de falar e ia dizer que... Ah, vocês não percebem nada. Vem embora. O que eu disse é que quando estou em sítios que não estou a gostar das coisas, ausente-me para não estragar a experiência, as outras pessoas podem estar a usufruir das coisas. Eu não lhe disse, olha... E depois, vai lavar a cor ao filhado... Não, isso foi outro, um senhor que estava no público. Começou a ficar indignado em nosso nome, porque ele próprio queria ver e mandou-se a senhora, levantou-se, mandou-se a senhora também para o... Para todo o lado. Para todo o lado e criou-se ali uma discussão. E disse que a profissão dela era uma determinada discussão, a mais antiga. E depois a senhora levanta-se e foi fazer reclamação para... Para nos expulsar. Para nos expulsar de lá e disse-nos que nós não percebíamos de comédia. Depois disseram-nos que ela começou a mandar a filha meter os vídeos mais altos. Foi o que eu ouvi. Eu ouvi-te disso, ela a fazer isso. Mas não estás a contar isto de forma muito interessante? Não. Pois não. Lamento dizer. Não, porque o Bruno está com o ar entediado. Não estou com o ar entediado, eu estava a te ouvir. Está a reviver o trauma. Não, até porque há coisas que eu já não me lembro bem do que se passou, porque não bloqueei, porque entretanto tivemos espetáculos e como correram bem, apaguei isso e como temos de regressar à leiria, mas falta aí essa segunda parte, não é? Mas conta lá. Isto não é para apagar, Bruno. Isto é para reter e eu acho lindo vocês terem contratado o Matriz para fazer com o espetáculo. Como é óbvio. Que é para levar as pessoas a comprarem a bilhete para o espetáculo de leiria. Como é óbvio. Não, aquilo foi, eu enquanto espectador, deixa-me dizer, foi surreal. Porque vocês entraram e foi verdade, acho que vocês só tinham dito boa noite, quando eles entraram e começaram a fazer aquele alvoroço todo das cadeiras, a sentar-se e ela a começar a falar alto, para falar, olha, não sei o que está a falar, olha, não sei o que, blá, 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 e a responder, ia querer falar com vocês. Eu não sei se ela vos conhecia ou não, não sei se ela é fã ou não, não sei se estava atualizada ou não, mas ela estava a falar alto desde o início. E depois, efetivamente, a miúda estava a ver vídeos no telemóvel, alto e bom som, toda a gente estava a ouvir e tu ficaste, e alguém ia ver TikToks no espetáculo. E depois, sei que lá mandaram baixar o som da miúda e depois ela começou a queixar-se daquilo que vocês estavam a dizer, a dizer que vocês não eram comelhantes, não sabem lidar com isto. Tu disseste essa situação de ela respeitar as pessoas que pagaram o bilhete e vocês tinham feito vários quilômetros para estar ali. E ela, de facto, levantou-se, mas não foi, vou fazer queixa de vocês, foi, espera aí o artista que foste convidar para estar aqui, tu não sabes com quem é que estás a lidar, que eu conheço esta gente, tu vais daqui e é já. E ela foi ao balcão, pedir o livro de reclamações e a dizer para vos mandarem embora. E o pessoal disse não. Não foi uma queira nem raivecida ali que nos calhou. E depois eu fiquei, pá, a cena do vídeo deixou-me meio sem reação porque não sei, para já eu já quando estão pessoas a ver coisas altas em sítios públicos já me faz confusão. Que é aquela coisa de existem aos escutadores e é aquela coisa, pá, eu quero lá saber, a partir do mundo inteiro aquilo que estou a ver já me faz confusão. Sobretudo quando está a acontecer um espetáculo ao vivo, mau ou bom, não interessa. Era ótimo. Não faz sentido. E depois ela fez isso, tentou expulsar-nos de lá, no dia seguinte responde-nos a uma história no Instagram em que nós dizíamos que íamos estar em Leiria em breve e ela a dizer, lá estarei, ou seja, vai pagar bilhete para nos ir lá chatear. Ótimo. E eu disse, na altura, olha, pá, as outras pessoas podem vir à Leiria, vamos ter a espetáculo de Leiria em janeiro, aqui, se houver pessoas a ver TikTok vão usar fones, não se preocupem. Sim, sim. Pode ir para lá, ou ver TikToks à vontade, desde que não, desde que os eram escutadores. Mas isso foi lindo. Mas a vingança dela foi exatamente essa. Quando ela voltou do bar, envergonhada, porque afinal... Põe mais alto. Põe mais alto. Os seus connections não lhe permitiram expulsar-vos. Vocês, artistas convidados, daquela noite em específico, e eram os cabeças de cartaz, naquela noite, ela virou-se para a miúda e a dizer, vem e põe mais alto, põe mais alto, põe mais alto. Não, era isso. E a miúda realmente estava a pôr mais alto. E envergonhar a miúda, mas a cena, ela podia ter ido deitar-se nesse dia, e acordado no dia seguinte e a ferir dizer, realmente fui meio idiota ontem. Mas não. Ainda foi responder, ainda foi para o Instagram, continuar a batalha dela, não levou resposta, olha, leva agora, mas é só triste. É um bocadinho divertido perceber como é que há pessoas que funcionam no mundo, não é? Como é que aquele cérebro pensa? Sim, mas é engraçado ver que ali, Alguros, ela decidiu, tudo o que eu não gosto eu vou dizer, mas vou dizer aqui. Pá, não sei, não consigo conceber, tipo, o Scar mata-me o fácil. Não gosto. Vou-te estar aqui a ralhar com o Rei Leão até ao final do filme. Ela faz isso nos filmes, faz isso em todo lado, não sei. É possível. Mas eu fiquei sabendo naquela noite que vocês são grandes paneleirões. Ah, foi a expressão dela, não é? Ela disse isso a determinada altura. Ah, pronto, o que é bom também. Porque grande ofensa, não é? Sim, apá, olha, estou aqui, mas acabou a minha carreta. Eu quero ser um paneleirão, atenção, eu quero ser um paneleirito. É pá, sim, esse insulto é, pá, pronto, saiu por cima. Saiu por cima. Claro, a senhora nota-se que é uma pessoa que tem bons valores e bons princípios. E que, como uma criança, isso é que me revolta, porque aquela criança está a ser educada por um... É aquele exemplo. É aquele exemplo. É aquele exemplo. É aquele exemplo. Então queres que ela seja diferente? Ópá, malta, dia 14 de janeiro, vamos estar então em Leiria. E a senhora... Sigam-nos nas redes para ver como é que podem adquirir bilhetes, porque essa senhora vai lá estar. Acho que vai ser o espetáculo mais diferente desta diversão. Eu tenho a ideia que o palco e as cadeiras vão estar todas viradas para trás, não é? É, vai ser isso. Para ver essa senhora igual. Vai ser isso. Vai ficar felicíssima. Mas eu, antes de fazer stand-up, eu achava piada aqueles vídeos de comediantes a lidar com hacklers, com pessoas que estão a incomodar no público. E agora? Agora, continua a achar piada se for bem feito. Mas é fácil, é fácil porque tu tens o microfone. Ela pode gritar o que quiser. Olha, que ela tinha um vozeirão, aquela voz de bagaço e tabaco. É impossível um hackler sair por cima, acho eu. Não, é possível. É possível. Eu vou tentar em Leiria também. Não, fora eu faço. É pá, mas não, é mesmo difícil, porque houve uma cena qualquer que nós dissemos logo, dirigida a ela. Já não me lembro o quê. Foi a dizer que ela não estava a perceber aquilo que estava a ser dito. Qualquer coisa, ou vá para a internet dizer as verdades, não é? Não sei o quê. E a malta bateu o pau, mas lá está. As pessoas já estavam ali para ver a stand-up, estavam sempre do lado dos humoristas. Mesmo que eles não tivessem a gostar de nós, e de certeza que nem toda a gente estava a gostar, é normal, não se pode agradar a toda a gente, mas mesmo que não tivessem a gostar de nós, ia ficar do nosso lado. Claro. Toda a gente ficou. Pois, porque não há como um hackler ganhar e ficar, tipo, por um público. Eu estou a olhar aqui à volta e estou a sentir que ninguém está a gostar como eu, e portanto eu vou dizer alguma coisa, malta. Ela quer ser o centro das atenções, aquilo claramente, claramente, eu não sou psicólogo. Sim. Conto um. Correu-lhe mal na vida. E também não conheço a história da vida da senhora. Certo. Mas parece-me que ela tem déficit de atenção. Não só própria, mas também que lhe seja cedida. Ou seja, ela gosta da atenção e provavelmente não a tem, e vai fazer espalhafato para bares. É leão. É leão. Diria que era capricórnio. Capricórnio, pronto. Não existe um signo ao calhar. Depende do ascendente. Ah, é? Acho que sim. Pá, não sei. Mas já agora, pensando então na senhora e no tipo de pessoa que é. Não, quero... Não, desculpa. Deixa-me só por... Vamos fugir deste tema. Para concluir. Então, andam lá. Que profissão é que vocês imaginam que ela tem? Animadora de circo. Não, porque se não tinha mais jeito para dormir feras. Não, apresentadora. Sabes, aquela pessoa que não tem uma skill. O sonho dela era fazer parte do circo, mas não tem skill e então és a apresentadora. Ela efetivamente falava um bocadinho como um palhaço. Então, eu acho que é doutorado em filosofia. É possível. É possível. Eu diria que é funcionária pública. Mas geral. Geral. Ok. Não é nenhum departamento em específico. Pode varrer ruas. Pode estar na secretaria de uma Câmara Municipal. Ok. Pode ser presidente da Câmara Municipal. Não faço ideia do que é que é o seguinte. Não sei. Houve ali uma arrogância, uma postura pedante que reconheço de vários setores da função pública. Ai, apá. É, estou aqui a criar inimizações poderosas. É verdade. Estás a degradar a função pública. Fazer generalizações. É. Conheces para alguém da direção pública que não seja assim? Conheço. Tanta gente. Apresenta-me. A mãe dele. Eu conheço a mãe dele. Exatamente assim. Aliás, se ela fosse leira, era a tua mãe. Desculpa. É chamar-te para leirão. Lá o quê? Como ela costuma fazer. É o que ela faz. Exato. Ó, vá. Sim. Vá. Queres seguir em frente. Não quero seguir em frente. Quero voltar um bocadinho atrás. Ah, balas. Perguntar-te, então. Nas tuas experiências de stand-up, se estiveste, algum momento assim? Sem falar do de ontem, mas se estiveste algum momento assim... Tive. Ou, ponto um, que tu fizeste e não correu mesmo bem, sem reações, ou que já tiveste pessoal a passar-te-se para o palco? Quase. Então, sem reações, não é falsa modéstia, mas nunca aconteceu. Quando as pessoas desgostam, elas são muito verbais. Não, nunca aconteceu assim situações de não gostarem muito. Houve uma vez, ainda na altura dos Aristocratas, em que fomos convidados para ir a um bar a Viseu. Seria um grupo de comédia que tu tinhas, com o Rui Cruz, com o Cláudio Almeida. Almeida, Milcar Monteiro, Celso Moura, e uma data de outras pessoas que, entretanto, depois cheiram. Este é, tipo, aquele núcleo que se manteve até durante mais tempo. Mas, sim, fomos convidados para um bar em Viseu e nós reparámos que o público não era o tipo público que nós costumávamos ter. Ou costumávamos ter. E depois fomos ver o cartaz e, efetivamente, estava anunciado como o grande final de Karaoke Feminina. Naquele dia. Pronto, não correu muito bem. Era só, tipo, pá, gorilas lá na fila da frente, braços cruzados e muito chateados por não estarem a ver raparigas bonitas a cantarem músicas da Celine Dion. Esse foi o episódio. Consigo ter empatia. Eu também, então. É uma questão de expectativa. Eu queria ouvir My Art Will Go On. Estou a ouvir palhaços a falar de... a mandar piadola. Deve haver alguém a assassinar o Aleluia do Jeff Buck, mais uma vez. E o My Way. Do Leonard Cohen. Bom, vocês sabiam, há uma cena na Tailândia, penso eu, ou Filipinas. Enfim, eu confundo estes dois países. Que é assassinatos por pessoas que cantarem o My Way no Karaoke. Assim, o número de mortes, imagina, 200 pessoas morrem por ano por cantarem mal o My Way no Karaoke. Ah! Acho que existe uma estatística disso. Existe essa estatística. Eu já vou ver. Ok. Mas o quê? São mortes em consequência disso? Sim, por cantarem ou assassinarem músicas. Assassinaste o My Way, vou-te assassinar a ti. São os amigos do Frank Sinatra da máfia? Ah, se calhar. É uma cena. Até tem artigo da Wikipédia isso, que é o My Way Killings. Óbvio. Que é um fenómeno social nas Filipinas, relacionado com conflitos fatais, provocados por alguém cantar mal a canção My Way. É uma pressão do caraças, então. É, não arriscava-se. O Martinho do New York está em destino. Ou são obrigados. Não sei. Imagina o que é. Pá, eu vou sair à noite, pá, vou-me despedir da família, porque vou arriscar tudo. Vou cantar o My Way ali no bar de esquina. Olha, até 2010 foram seis. Entre 2002 e 2012 já várias pessoas foram assassinadas por causa disto. Pronto. Não são duzentas. Sim, não. Mas seis pessoas por causa disto tão específico. São seis vidas desperdiçadas por causa de uma música de cara a óbito. Pá, causa de morte. Cantou o My Way. O My Way. Está no óbito, atenção. Continua lá. A tua história. A minha história. Uma vez na Praxis. Era agosto. Dizer que Rafael Videira, juntamente com Lucas Maia e Rita Leitão, organizam as noites da Praxis todos os meses. Primeira quinta-feira ou segunda quinta-feira. Segunda quinta-feira todos os meses. De todos os meses. Portanto, estejam atentos às redes sociais de Rafa Videira e que já vamos dizer quais são. Ou sigam a Praxis, não é? Sim, também podem seguir a Praxis e fazem muito bem porque a cerveja é deliciosa, a comida também. E as noites de stand-up têm sido mesmo muito boas. Têm esgotado e as pessoas têm aderido e têm corrido super bem. Ao contrário daquilo que aconteceu ontem na empresa. Ok. Outra situação que aconteceu então na Praxis em Agosto. Não foi agora, foi em 2018 ou o que é que foi. O meu texto, sendo Agosto, o que é que eu pensei? Vou falar de algo temático do mês. Vou falar de... Urso Polato. Não, imigrantes. Ok. Que não é? Que vêm passar, lusodescendentes que vêm passar férias a Portugal. Ah pá, e tu... Que fazes parte, é seguro. Que eu faço parte, mas as pessoas não sabiam disso. Pois. Então sentiram-se especialmente visadas. Estavam lá uma mesa... O Rafael, é lusó, tu nasceste em França ou viveste a tua infância? Vivem em França, sim. Por isso podes gozar? Posso gozar, sim. Aquilo são referências que me são próximas. Eu tenho tios que são assim ainda. Sim. E primos, não tanto, mas pronto. Ah pá, eu peguei em todos os clichês. Vejam a Galhada Dourada e peguei em todos os clichês que é possível apontar. Sabe qual é o meu preferido desses clichês? Os imigrantes. É o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol. Eu ia dizer isso. Esse é o mais engraçado, que é... Tu podias pôr a bandeira, mas tu associares a tua identidade nacional ao símbolo da Federação Portuguesa. Porque não há noção de que é de facto... Achas que é? Acho que é. Não sabem que é... Foi alguém que googou Portugal. Apareceu aquele símbolo e ficou para sempre. Basicamente. Vem em um carro e pensam... Ah, também sou português. Eu vou pôr. E está feito. E não sabem que é da Federação Portuguesa de Futebol. Eu peguei... Esse foi um dos clichês que eu peguei e disse isso. Pá, e eu não sabia, mas estava uma mesa enorme para aí com 15 pessoas, alguns deles vários, todos bufadões, uns macacos valentes, e estavam a sentir-se especialmente visados e estavam a ficar irritados e mandavam bocas e tal. E disse... Ah, foi o meu pai que me pagou as vacances. Bá, bá. Não sei. Esse tipo de cenas. E eu estava a dizer assim, tudo bem. Pá, e tal, tal, tal. E qual era o meu objetivo? Construir estes clichês todos, parece que estávamos a gozar com eles e depois desconstruir isto. Pois. Explicar porquê que acontece. E que, na verdade, isso é ridículo da bandeira, mas é a forma deles de mostrarem o amor a um país onde não podem estar o tempo todo. É isso que eu ia dizer. Coisa que nós não sentimos. Então, subverti toda a construção que tinha sido feita. Olha, mas isso é fixe, porque eu... Pá, gozar com os clichês por si só pode ter piada, mas para mim é preguiçoso e é pessoal, que é muitas vezes estigmatizado. E há uma cena quase de classe também, quando a falar de imigrantes e de superioridade. Olha, estes parolos vêm para aqui. Tal e qual. E fazê-los com que eles sintem estrangeiros no país deles, que eles, calhar, valorizam muito mais do que nós, que damos isto como adquirido. Grande parte do beat tem a ver com isso e o facto de as pessoas ficarem presas no tempo. Estava a fada de... o facto de eles ainda usarem aquele... que é interessante, voltou à moda, o... O mullet. Não, é o mullet, é o... Ou é o mullet? Não, é o mullet. Estava a por ir de trás? É o mullet, a camisa aberta até o umbigo, com o fio de ouro, estes clichês todos. E porquê que as pessoas ficam paradas no tempo? Foi na altura em que saíram daqui. A identidade delas está presa àquela época porque se sentem portuguesas na mesma, não se identificam como francesas. E as pessoas esquecem-se que na altura em que isto aconteceu, nos anos 70 e 80, Portugal não era o país que é hoje em dia. Era muito retrógrado. E eles encontraram lá coisas que eram bastante mais modernas e quando traziam para cá toda a gente ficava maravilhada e invejosa. Sim, há muita inveja. E o queijo da vaca que ri, pá. Lá vá, lá vá, lá vá, lá vá. 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 Era isso que causava inveja. Era isso que causava inveja. Uh, queijo que não tem inveja. E não era só assim, não era inveja só do que traziam, era também de enriquecerem e de construírem casas e o pessoal ficar... Construírem as mesas. Não é de agora isso. Pois. Não é de agora. A malta do século XIX, quando vinham do Brasil, eram os brasileiros, os parolos. As casas estão aí altas e tudo mais. É tudo a casa de brasileiros. Casa de brasileiros, exatamente. Os imigrantes tornam a viagem. São casas muito grandes, muito pomposas, com coisas... Parecem palacetes, por dentro tem pinturas, o estuque todo trabalhado. Sim. Tu tens isso muito na zona de paredes, marca na vezes, tu tens montes de casas de brasileiros. O Camilo Castelo Branco usava com isso também. Os brasileiros como os parolos, como os avex. Eram os avex da altura, exatamente. Portanto, e as pessoas esquecem-se disso. E agora a sobranceria é portuguesa em relação a essas pessoas, porque hoje em dia Portugal é um país moderno também. Já as bandas já vêm cá, não é? Efeito de globalização, não é? Exatamente. Mas eu lembro-me que quando vinha uma banda, as pessoas pagavam-se, tipo, eles vêm cá, eles vêm cá. Hoje em dia já desvaloriam-se, tipo, ah, mas não acontece, vou para a próxima. E isso é uma coisa que as pessoas já não se recordam e está presente nessa dinâmica com os luso-descendentes e com os imigrantes. E então, construí, com a base do polichê, desconstruí. Pá, mas eles já estavam tão brutos, tão fatos, já estava um deles a ameaçar-me por E eu disse, bom, o meu tempo acabou, mas falamos agora. Pousei o microfone, chamei a próxima pessoa, pousei o microfone, fui direto à mesa deles, sentei-me ao lado dele e disse, então vá, o que é que querias dizer? Ele, acho que não estava à espera daquele confronto, mas estou, por norma, tentei evitar. Não sou a armar mendurão, simplesmente fui ouvir o que é que ele tinha para dizer. E ele estava a dizer, ah, tu viste-nos aqui e começaste a gozar com a gente. E eu estava a dizer, não, este texto já estava escolhido, eu nem sabia que vocês estavam cá. Claro. Mas obrigado por achar-te que eu sou capaz de improvisar isto. Sim, muito fixe, obrigado. E depois estava a dizer, ah, não, mas atacaste isto e aquilo e aquilo. Não, pô, isto é sobre a minha família, basicamente. Eu também nasci em França e isto e aquilo. Ele estava a dizer, ah, mas, e depois tu só viste metade ou viste o texto todo? Não viste na segunda parte que eu já transferi isso de gozar para elogiar e mostrar que não fazia sentido estar a gozar com o que estava para trás? E ele estava a dizer, ah, sim, mas passaste mais tempo a gozar do que a elogiar. Ah, ok. E eu... Ele é um contabilista da... E eu perguntei, sabes o que é um castelo de cartas? É assim, sei, mas não estou a perceber. E eu, demoras muito tempo a construir um castelo de cartas? Sim. E eu, ia deitá-lo abaixo. Demoras muito tempo? É rápido. E eu, ainda estou a perceber. Então, pronto, não vale a pena estar... És mesmo a aveque. És mesmo burro. Afinal, é claro, isso és mesmo burro. Basicamente foi isso que eu percebi. Afinal, todos os clichês são verdade. E obrigado por teres vindo e provar que estás errado em cima do palco. Podias fazer a construção do beat assim. Começavas a criticar, desconstruías e depois te dizias, ah pá, e então eu estava a explicar isto? Houve uma vez uma pessoa que fez isto e assim o quê? Eu, dou a perceber. Pronto. É mesmo burro. Podias desconstruir e depois dizer que terminar, voltar a destruir era dizer que muitos muitos deles votam Le Pen. São estrangeiros que estão no país e alguns votam. Até se alguns dos descendentes votam Le Pen. Muitos. Sim, é como hoje em dia aqui no Chico. Muitos. Mas deixa-me só para concluir. Não vivem no tempo moderno, não vivem no tempo digital e ainda votam com Le Pen. Boa menina. A cena mais engraçada que aconteceu... Começa a perceber a senhora da Leiria. Exato. Eu fiz muitas destas piadas da Leiria. Vocês afinal merecem. Ela tinha razão. Aquilo que aconteceu nessa conversa mais engraçado foi, mais uma vez, um clichê dos descendentes ou dos imigrantes que é tentar usar a sua influência. Eu conheço muita gente. Estás lixado. E ele assim, sabes quem é que eu sou? E eu, não. Eu conheço o Jacques Chirac. Ou só o Miteó. As pessoas já não estão vivas. Já não interessa. Olha, Zidane, Desaí e Jacques Chirac. Conheço-te eles. Aí já faz massa. Andei com o filho do Desaí na escola. Exato. Somos grande amigos. Vamos lá à casa comer bicho. Pronto. Não. E o que ele me disse foi, tu sabes quem é que eu sou? E eu, não. E eu, se quiser, do Capitinho, acaba com a tua carreira aqui. E eu, assim. É, eu sou amigo do dono. E eu, do senhor Fernando. E ele, assim. Baui. E eu, o dono diz, chama-se Pedro. E ele, oh. Baui. E ele, e ele, e ele diz a resposta. Mas o senhor sabe o que eu sou? O Jean-Pierre Silva. Não, não conheço. Oh, pá. Mas, por acaso, fiquei mesmo desanimado. Porque eu pensava, tem aqui um texto porreiro que se estabelece nos clichês e depois desconstróis. E mostra que estar a usar com as pessoas é ridículo. E devemos valorizar essas pessoas que gostam. Mesmo Portugal. Ao contrário de muitos de nós que cá estamos. E, afinal, o gajo distribuiu por completo a minha convicção. Oh, Rafa. Que eles são boas pessoas. Mas, peraí. Mas eu percebo. Lá está. Não quero defender gajos que são idiotas. Porque isso, independentemente de ser a velha, há em todo lado. Mas, eu percebo eles serem defensivos em relação a isso. Porque há gente muito estúpida. Há muita gente a chantear. Aquilo que eu disse. É verdade. Toda a gente goza com eles por causa destas coisas. E da pronúncia e tudo mais. Obviamente, se tu cresces num país que não é o dos teus pais. Não é a tua primeira língua. Deixa de ser. Obviamente. Se tu não comunicas tanto com a língua dos teus pais. Quando vens para cá. Fazes o esforço de ir a falar. Já é meritório. Já é de valor. Agora, quando tentas e és gozado por isso. Obviamente que reterais. Também é verdade que algumas pessoas que estão cá sabem falar português. E falam francês, por exemplo, a se armarem. É verdade. É ridículo. É. Mas é o que elas têm. Não vale a pena estar a gozar com isso. Sim. Não é por aí. Também acho que não. Mas pronto. Isto foi um pequeno episódio para ir ao encontro do teu pedido. Já me lembro o que é que eu perguntei. Foi se eu tinha que ver. Ah. Alguma experiência mais aflitiva. Foi a essa onde me ofereceram porrada por estar aflado de luz ao descenso. Muito soft. Ah. Então peço desculpa. Minha vida é muito... Não. Nós já tivemos tantas experiências de não resultar cenas. Fónix até mete-nos. A minha é quase sempre. Eu tenho mais facilidade em falar das boas experiências do que das mares. Porque as mares já dou como... Fala-me de uma que tenhas gostado. Porque eu nunca consigo identificar aquelas que te identificas como mares. Epá, agora eu não me lembro de nenhuma que tenho gostado. Cá está. Não, gostei do espetáculo que nós fizemos agora. Não é bem stand-up, mas gostei de algumas. Em personagem? Sim, em personagem. Que fácil, a sério. Não, eu gosto quando as pessoas no final dos espetáculos dizem que eu estou a representar. Não, estou a ser o próprio. Aquela personagem não existe. Não? Existe, existe. Tu nunca comeste um bolicó na vida? Tu não dizes top na tua vida pública. Pois não. Pois não. Não digo top. Pois não. Dizes mega. Nem comes bolicó. Não. Mas é só isso. Top. E descobrimos agora que o sérgio é mais chipical. Não, não. E não diz... Não, não diz. Há tantas coisas. Aquilo é linguagem jo... É o estagiário que sabe a idade que tem, mas que tenta ser muito mais jovem do que isso e tenta ser fixe. E o ser cu é dizer varil, não é? Muitas vezes. Mas engatas da mesma forma que o estagiário. Isso é verdade. Engato como? As gajas. Ah, sim. Tu mete de engata igual a o estagiário. É. É um... Resulta bem forte. Super. É bom. É bom. Tu tens um caixote do lixo que vale a mudar. Olha, mudando de tema. Vocês sentem-se adultos? Não. Não? Não. Era respondido demasiado rápido. Não. Vocês dois são pais. À partida... Podem não se sentir adultos, mas têm de se comportar como tal, Tessa. Nem isso sequer. Não. Muitas vezes demonstro que... Eu acho que é uma invenção. É. A ideia de adulto é uma invenção. Aquela... A única que não é invenção é criança. Tudo o resto é invenção. Eu acho que a criança também é invenção. Elas fingem ser mais crianças que aquilo que são. Mas quando têm a noção. Quando têm a noção. Acho que têm a noção desde muito cedo. Uma mais nova tem 13 e ela já faz isso. Ah, não sei. Mas, quer dizer... Porque o que é que tu associas a... Muitas vezes o que é que uma pessoa associa a ser adulto? É saber fazer coisas. É saber os sítios onde se tem de ir para resolver coisas. É saber... Certo. Saber. É tu teres um conhecimento enciclopédico do mundo que te rodeia. Ir a sítios para resolver coisas. Sim, mas há um indicador. Pode ser variar de pessoa para pessoa. Mas uma coisa, olha. Por exemplo. A partir do momento em que eu tenho um filho, sou adulto. A partir do momento em que li o Guerra e Paz, sou adulto. Sei lá, qualquer coisa assim. Isso é tudo um erro, não é? É. Podes ter um filho e não estar preparado para o educar. Mas tens de assumir. A partir de... Quem assume? Sim. Para quem assume? Não, não sei. Assumir uma criança é ser adulto. Não é assumir. É assumir que a partir de agora tens alguém em relação a qual é irresponsável. Certo. Epa, passas a ter... Eu, pelo menos, passei a ter terrores. Pois. Noturnos. É isso. De perda ou de... Exato. De acontecerem-lhes coisas que normalmente eu tenho fobia. Ah pá, eu para mim... Eu fizeste a pergunta... Por que querias dizer isto? Não, porque eu pus-me a pensar o que é que era ser adulto e eu lembro, era garoto e eu vi um rapaz da minha idade a usar a palavra ressarcir e eu, quando usar a palavra ressarcir vou ser um adulto. Para mim, esse passou a ser um indicador. Eu, quando tiver um contexto em que tenha de usar o verbo ressarcir, dizer, ah, eu tenho de ser ressarcir, vou ser adulto. Eu vou-te dar o meu... Nunca usei essa palavra. Nunca foste ressarcido, isto é... Não deves nada a ninguém. Por exemplo, na CP, na CP, oblitraste um bilhete, não é? Mas para mim é o verbo ressarcir, o rapaz estava a dizer que precisava de ser ressarcido alguma coisa. Eu foda-se, eu nunca vou precisar de ser ressarcido na vida. Eu vou-te dizer em que momentos é que me sinto adulto, quando não peço sobremesa no restaurante. É? É. É sério. Mas é ao contrário, tu sendo adulto é que tens dinheiro para isso. Não, 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 não. A ideia é que eu sempre... Estamos a falar do quê? De um pingu? Hã? Não, 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 não. Qualquer sobremesa. Só o facto de... A minha ideia é, em criança, entrar no restaurante, o objetivo era a sobremesa. Portanto, o que tu comias até lá era um suplício, mesmo que tu gostasses, porque eu sabia que havia uma sobremesa de restaurante. Ah, ser adulto é veres o preço da sobremesa e dizeres... Não, nem é o preço. Eu vou comprar três lados ao contínuo e como em casa. Tens esse lado. Tens esse lado. Tens esse lado. E depois tens o outro lado de... Epá, já comi tanto que nem me apetece sobremesa. Isso para mim era impensável em criança. Como assim não me apetece? Mas sobremesa é para apetecer agora? Não, sobremesa é para comer para sempre. E se eu pudesse, entrava no restaurante e queria três sobremesas. Quero entrar... Não, só as três sobremesas, se faz favor. Que eu depois peço mais três. E a partir do momento em que vou ao restaurante, peço as coisas todas e depois dizem... Olha, nem me apetece sobremesa, é só um café. Eu vejo... Sou adulto. O café é a tua sobremesa, no fundo. Mas... Não é bem. Nesse âmbito, quando eu era miúdo, eu pensava que os adultos eram chados porque em vez de lambariços, pediam cafés e whiskeys, por exemplo. E eu pensava, quando for adulto, vou ter que beber álcool, porque senão não sou adulto. Ah, sim, sim, sim. Vou ter que gostar de whisky. E eu, quando era miúdo... Quando era miúdo, até... Já gostavas? Até aos 30 e muitos eu não bebia álcool por aí além. E agora gosto de genuinamente do whisky, por exemplo. Eu não gosto do whisky, mas não bebo de vez em quando. Não, mas a questão é mesmo essa. Eu já bebo whisky, gosto e não me sinto adulto. Por prazer. Ok. Mas não me sinto adulto, por isso. E a minha marca de adulto era olhar para a minha mãe ou para o meu pai quando os acompanhava no banco e eles saberem... É o que eu estava a dizer? Saberem resolver, saberem tratar de burocracia. Sim. E eu assim, eu não sei fazer nada disto. Enquanto for grande vou ter de saber fazer isto. E parecia-me tudo tão complicado e passa aquele papel e onde é que estava o papel e aquele documento e para ir carimbar e tendo de ir ali e tendo de ir a... Ah, sim, sim. Estourou um fusível em casa. Epá, tens de saber substituir o fusível. Porque quando era confusível, o meu pai estar com o capô aberto e pedir-me ajuda e eu assim... Ai, ai, agora. Vou estragar isto tudo, homem. Não sei fazer nada disto. Eu nem que razão podia segurar a lanterna. Dá uma chave de fendas e eu... Qual é a chave de fenda, cara? Não sei nada disto. Mas eu senti-me mesmo burro porque eu tinha dois tipos de amigos. Os meus amigos da cidade e os meus amigos da aldeia da minha avó. Os meus amigos da cidade era tudo o que era computador, jogos de vídeo e coisas assim. Os meus amigos da aldeia da minha avó. Não é que não tivessem consoles ou coisas assim, mas o que eles faziam era desmontar a bicicleta. Construir cartas com pedaços de sobras daqueles carinhos das compras. Sim, sim. E sabiam fazer... Caçar pássaros, por exemplo, para comer. E assim, mas porquê que vão comer pássaros? Cara, temos Nutella em casa. Sim. E isso era ser... Para mim, aqueles garotos da aldeia já eram adultos e eu não. Sim. E para além de que bebiam álcool e fumavam. Ok. E eu era mesmo... Não, acho que matar pássaros é uma coisa... Não é bem... É de adulto do... Neolítico, sim. Do campo. Pá, pois. Mas sabes aquelas armadilhas que havia... São dois arames que depois... Mas a civilização... A civilização pela pesar, eles chafam-se mais... É, isso não é assim. Eu já sentia isso em garoto, porque nós tínhamos o hábito de construir carrinhos de rolamentos. Sim. E eu estive a pensar no outro dia, eu nunca construí um único carrinho de rolamentos. Nem, mas eu idealizava isso. Eu idealizava, mas espera. Tinha poder de persuasão para alguém me construir o meu, porque eu não conseguia construir. Não tinha habilidade. Eu não sabia para onde começar sequer. Não. Eu aprendi porque eles me ensinaram, porque eu vi-os a fazer. Eu não, eu era lábia. Pô, eu nem sabia onde que isso se podia comprar, que rolamentos. Onde é que se compra aí? Ah, nós não comprávamos. Então, iam... Iamos às oficinas. Não, íamos às oficinas. E pediam. Pedíamos rolamentos que eles tinham lá caído no bidon do desperdício e não sei o quê. Agora, pensas nisso, se calhar só dava o dinheiro e eles iam às oficinas da mesma ficar com aquilo. Nós era às oficinas das bidondesas. Não, mas vinha-se em drogarias e assim. Ah, era? Era. Nós pedíamos sempre rolamentos. Nós era lojas de ferragem e assim. É. E pá, e eu lembro-me disso também, era lábia. Nunca construiu um único carrinho de rolamento. Andei muito. Eu também não. Eu idealizava isso. Idealizava casas na árvore e não sei o quê, mas nem sequer sabia para onde é que começaram. Pois, pois lá está. Eu porque é, é pregar, matava-se. Não, eu tentei. Nós roubávamos estrados nas obras, isto é, via obras, e o pior nas obras era a malta roubar tijolos e não sei o quê. Nós não, tirávamos os tijolos todos. Ah, mas eu roubava obras também. Não, roubava os estrados, mas na altura estava na moda brincar ao chaco azul. Não era tanto casas da árvore, era fazer cabanas e fazíamos com estrado e com ramos de árvores. Ah, eu isso fiz. Com ramos de árvores. Eu isso fiz, também não me teria roubado de obras. É, das obras o que roubava eram os tubos para fazer aqueles disparos das setas, meio que pelos colos de papel, sincónios de papel. Ah, ok. Eu lembro de roubámos uma marreta de obra que andámos a partir pedra. Pronto, é lá, está, é diferente, só outras primeiras. E fizemos uma cabana, a cabana, a construção era péssima, só que era um autêntico estaleiro de coisas que roubávamos desde aquelas caixas com tijoleira e não sei o quê. Roubámos esta gina. Isso não. Não, não. Epá, eu lembro de passar tardadas de, estavam a construir uma estrada e estavam a construir o saneamento dessa estrada. Então tirámos o tampo desse saneamento, ainda não passava a água, portanto estava novo, íamos lá para dentro, com um foco, estar só lá. No esgoto, tipo tartarugas ninja. Tipo tartarugas ninja, exatamente. Eu sou do tempo em que, quando era garota, estavam a construir a um e nós íamos para lá a bicicleta. E houve uma altura em que o túnel não estava construído. Uma passagem superior, enfim, um túnel por baixo. E nós íamos manhando lá para baixo. Olha, tu recebeste cartas em casa para pagares as portagens. As portagens. Mas os trabalhadores pertinhos de nós. Ah, mas diz, caralho, você não pode andar aqui. E nós. Ah, fafa. Ah, boas temos. Era sempre em que os garotos iam à fruta. Mas essa ideia de adulto é muito engraçado, como é que, não é? Cada um tem a sua ideia de adulto. Mas o que é que será, para uma criança de hoje em dia, o que é que é ser adulto? Eu acho que eles já se consideram adultos muito cedo. Não. Por exemplo, a minha filha mais velha considera ser adulto. O que me parece é independência. Ou seja, já não estar em casa dos pais. Isso para ela é ser adulto. Dependente dos pais ainda? Não, não, não. Dependente dela. De certeza. Diz ela. De dinheiro. É. Independência financeira. Isso é uma boa percepção de ser adulto. Não necessariamente. É muito verdade, mas... E sobretudo a ideia de, se eu tiver a minha casa, tenho as coisas à minha maneira, à minha decoração, minha... Eu já tinha a minha casa, no primeiro apartamento, e não me sentia mais adulto por isso. Sentia que sempre estava a brincar aos adultos. Percebes? Senti-me sempre uma fralda enquanto adulto. Ainda hoje, sim, às vezes estão a falar para mim e eu penso. Há conversas de adultos que a mim... Eles continuam a aborrecer a mim mesmo. Eles pensam que eu percebo ou que estou interessado nisto. Por exemplo, conversas de carros. Perderam-me. Isso eu gosto, mas... A mim perdem-me. Perdem-me porque eu não percebo nada, nem nunca me interessei. E o meu pai, serralheiro pequeno, trabalhou a oficina a vida inteira. Pai, eu não... Aqueles tempos estava no restaurante e estava uma mesa de pessoal mais novo que eu, mas já adultos, pá. E a conversa andava toda à volta de pedir empréstimos e créditos e não sei o quê. E eu estava-me a perturbar aquilo. Mas eu vejo muitos minutos com esse tipo de lei. Geralmente agora das economias paralelas, as criptomoedas e tudo mais. E eu vejo este pessoal a falar, a repetir aquilo que viram em algum vídeo do YouTube como se fossem grandes corretores da bolsa ou qualquer coisa do género e a pensar, vocês estão a brincar aos adultos. Vocês não são adultos. Sim, mas sobretudo tu vês, é malta que parece que já sabe tudo, não é? A ideia de... E não é a questão. Muitas vezes é, se eu me sentir... Se eu disser coisas de forma segura, pode ser que eu me venha a sentir seguro porque na verdade posso não estar assim tão seguro disto. Mas a mim parece-me sempre tão representar um papel, não é? E não os consigo levar a sério. Às vezes precisamos de parecer um bocadinho de seguros para parecer adultos, não é? Para alguma coisa, mas não sei se esse conceito existe, não é? Os Beatles inventaram o conceito de adolescência, não foi? Nos anos 60. Mas não sei se o conceito adulto não foi inventado também assim de uma forma um bocado abrupta porque antes o que é que era ser adulto? Era ir trabalhar. Ias trabalhar aos 12 anos e se é ser adulto, não era? Há quem trabalhasse desde os 4. A cena da responsabilidade. O bar mitzvah, que é o ritual de passagem para a idade adulta, é que aos 12 anos, nos deus, portanto, sim, era. Pois, mas é isso que é a ideia de, a partir do momento em que tu tens uma responsabilidade de contribuir para a economia caseira ou para contribuir para a tua independência, isso se faz-te adulto. E adulto, muitas vezes, uma pessoa, sei lá, pode associar a um tipo de maturidade, não? Pode ser, mas lá está. Uma criança que tem a trabalhar na grande pressão, na altura da revolução industrial, a partir dos 8 anos. Já estava ali a fumar aquelas fotografias que todos nós vemos. e que os garotos já... Já são adultos, pá. Em termos de mentalidade e personalidade, será que não se transforma ali qualquer coisa? Ah, claro. Transforma-se, mas o... Perdes a infância, cara. Sim, mas o cérebro ainda não maturou, ainda continua a ser uma criança em desenvolvimento. O tabaco não faz isso. Estagna. Não, não, o tabaco faz crescer mais rápido. Faz crescer mais rápido. Faz crescer um bigode no cérebro. Não, era aquele livro, Os Esteiros de Soeira Pereira Gomes, o tipo, a epígrafe do livro era os meninos, dedicado aos meninos, aos homens que nunca foram meninos, ou uma coisa assim, aos meninos que nunca foram... Era assim uma coisa. Os homens que nunca foram meninos. E é um bocado isso. O livro é aquele neorrealismo, e conta a história de putos que são crianças, fazem coisas de criança, mas já têm responsabilidades de adultos e vidas de adultos. Eu imagino que ir à guerra também transforma. Nós nunca tivemos de fazer isso. Ah, sim. Sempre conheço pessoas que tiveram no ultramar e também é por isso que são muito adultos. Pá, coitados. Foram arrastados para isso, muitos deles. Não é? Que a geração dos pais que os obrigaram a dizer, não vais, vais, se não me vais embrunhar. Mas na altura da Segunda Guerra Mundial, te querem caladinhas. Tiveram sorte. Espera aí, eu quero só esclarecer, a frase dedicatória é para os filhos dos homens que nunca foram meninos. É isso. Pá, fica a fogo. Até parece que isto é um programa onde as pessoas ficam esclarecidas e que dizemos coisas certas. Não recomendo esse livro. É um livro fixe. Ok. Malta, gosto muito dos livros da Pisa e um possa do outro. Não, é melhor não. Que isto passa de tarde. Ah, ok. Mas... Eu não devia ter dito o livro da... Pronto, mas é um. É um. Um tens direito a um. É um podcast. É o nome. É o nome de um podcast. Nem falámos das tuas aventuras a abrir para o Rodrigo Marques, o grande comediante brasileiro. Foi muito fixe. Foi uma altura muito feira. Chegaste a estar em Madrid. Estou a estar em Madrid. Estou a estar na Alamagna. Alamagna. Para 1.400 pessoas. Yay! É pá, deve ser fixe. Correu-se super bem. Contrariamente a ontem. Na empresa. Mas... Pronto, isso está mal lento. Foi muito fixe. Ter aquela imensidão de gente foi muito fixe. E pá, e depois caiu no aniversário da minha mulher e ela cedeu a celebração do seu aniversário para eu poder ir para a Ligue e cantámos todos os parabéns. Foi um momento muito giro. O quê? O público todo? O público todo cantou-lhe os parabéns. Eu expliquei a situação no fim. E ela estava lá? Ela estava lá, toda envergonhada. Pronto. Mas na Alamagna. Na Alamagna. 1.400 pessoas a cantar-lhe os parabéns e no dia a seguir fomos a Paris para a compensar. Uuuu. Sim. No dia seguinte fomos a Paris. Subiste foste à Torre Eiffel? Não. Passámos lá perto. Passámos no jardim. No fundo voltaste às origens. No fundo voltaste. Passaste no trocadero? No trocadero? Torre Eiffel. Tiremos nos chãos e lhe dizem... Lhe dizem... Notre Dame. Tiremos Notre Dame. Já abriu Notre Dame? Não é só bom ano. Não é só bom ano. Foste a L'Uvro. Passámos do L'Uvro. Foste ao São Sulpice? Fomos ao São... Pobiru. 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 Lafayette. E foste a Montmartre. E foste comer baguete? E baiete? E descarregou? E descoachou? Estamos a acabar. E descoberto? Rafa. Diga, Bruno. As pessoas podem te seguir a WOND para saberem do teu trabalho. Todas as redes sociais que quiserem, sete e toque por enquanto, quem sabe um dia, eu, Rafa, Rafael Videira, procurem e podem encontrar-me. Ou se tiverem empresas, contratem o Rafa para... Sim. Sim, mas digam às pessoas que vai haver momentos de humor e se gostarem de anedotas, avisem-me a mim primeiro. Porque não é isso que eu vou lá fazer. Sem desprimor, só que é outra coisa. É outra coisa. Estamos fartos de dizer que a responsabilidade é de quem contrata. E se as pessoas estão à espera do piquenicão com o Tony Carreira, não estão à espera de ouvir barro. Não que eu seja barro. Não, tu és o filho perdido. Do Tony Carreira que toca frijazes. Eu sou tipo... Toca frijazes. Se querem uma coisa mais intelectual, contratem o David, não é? Sim. Tem o pai e o David. São os dois espectros. Dá para vários. São os dois espectros, não. São os dois extremos do mesmo jeito. Dá para os meios e dá para os filhos. O Tony é chão de fábrica. O Miquel é para os recursos humanos. E o David é para a malta jovem que trabalha no... Na distribuição. Na distribuição. Pronto. É isso. É? Está feito? É? Malta. Obrigado por me terem convidado. Rafael Videira, muito obrigado por ter estado cá. Olha, Feliz Natal a toda a gente. Espero que... Sim, se não nos vimos interessantes. Podem contactar-nos nas redes, é verdade. É verdade. Pronto. Diga o que é que acharam deste episódio nas nossas redes sociais. Au revoir. Au revoir. Tschüss. Auf Wiedersehen. Alegria de viver. Com Bruno Henriquez e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã